E depois de 23 dias de assembleias em frente ao poder legislativo do estado, os professores decidiram subir as escadas e obrigar os deputados a enfrentar a situação. Tornando-se visíveis aos olhos de quem insistiu durante quase um mês em não percebê-los. Professores trocam a Assembleia sob o sol pelo ar condicionado do legislativo. Na galeria fizeram tudo que não é permitido sob o olhar atônito dos parlamentares. Aplaudiram, gritaram, enfim, tudo aquilo que é proibido pelo regimento da Augusta Casa. Na tribuna, Idalina Onofre trocou o discurso sobre saúde por educação, mal-estar na base de sustentação e a seleção de uma comissão para participar de uma reunião com os deputados no plenário. Reunião fechada, com as lideranças sindicais colocadas sob suspeita da categoria que afirma estar mantendo a greve a despeito do posicionamento das lideranças. Uma reação à proposta do governo do estado de conceder 2% de reposição das perdas da inflação. Um aumento real que varia de 5 a 40 reais por mês, dependendo da função. Os estudantes que apoiam a greve foram impedidos de participar desta reunião. Até os repórteres cinematográficos foram impedidos de permanecer no plenário por ordem do líder do governo. E por que vocês não permitiram nem que os estudantes entrassem e nem que os cinegrafistas ficassem lá no plenário? Porque era uma reunião fechada e aí nós permitimos à imprensa para filmar e agora nós estamos dizendo para vocês o que nós fizemos na reunião. A luz apareceu depois de mais de uma hora de discussão. As portas estavam fechadas, né? O governo disse que eu era aquela proposta, ou do contrário, não precisava mais a gente retornar na mesma negociação. Então nós fizemos agora aqui o pedido a essa casa, a Assembleia Legislativa, e está mantida uma nova reunião para as 16 horas, para que o governo possa responder uma nova proposta que nós apresentamos pela manhã. Por isso que para mim, quando a porta está fechada e que alguém resolve abrir, eu acho que nós já temos aí meio caminho andado para um possível entendimento entre as nossas entidades, entre os trabalhadores da educação e o governo do estado. Colocados em xeque, agora são os deputados da base de sustentação que querem uma solução para o impasse. Afinal, pagam pelo prejuízo político justamente em ano de eleição. A greve, que iniciou como batalha salarial, virou luta sindical e agora está na fase política, com discursos mais duros a cada dia e nos quais os nomes dos políticos estão sendo lembrados em praça pública. Por isso, agora é a base que se movimentará no sentido de evitar um prejuízo maior com a continuidade da greve. Caso não haja um avanço, nós retornaremos a dialogar com os sindicatos na próxima semana, mas eu estou convicto e esperançoso de que haverá uma boa solução. E se não houver? Aí, na terça-feira, nós retomaremos o diálogo com os sindicatos, formaremos uma comissão de deputados para dialogar com o governador.